Em terra de ovelhas, quem governa são os lobos. Você concorda com essa ideia? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o professor Silvano Barcelos e hoje eu quero falar da falta de liberdade, da insegurança jurídica que acomete a nossa sociedade. Esse movimento já tem algum tempo, mas nos últimos 4, 5 anos, isso está por demais evidente. Bom, só para constar aqui, isso não é uma coisa exclusivamente brasileira, tá gente? Existe uma agenda internacional dos DGs, que nós chamamos de dominadores globais, que visam implementar um governo único. Não se sabe se eles vão conseguir, mas isso não os impede de agir e eles têm feito isso de uma forma muito acelerada. Se aproveitaram aí da grande comoção social provocada por essa última pandemia, iniciada no ano de 2020. E eles tinham aí, antes disso, uma agenda já elaborada. Inclusive, se a gente ler de forma reversa, nas entrelinhas, a agenda 2030 da ONU, tem tudo a ver isso. Mas isso está mais nitidamente explicitado nos escritos e em tudo que é publicado no site do Fórum Econômico Mundial, criado aí pelo Klaus Schwab, um dos dominadores globais de grande influência no cenário econômico internacional. E claro, o cenário econômico internacional influencia todas as outras esferas da vida humana. Gente, eu estou com 65 anos de idade e nem em meus piores pesadelos eu imaginei que eu iria viver em uma nação onde a liberdade foi cerceada. O que tem acontecido ultimamente é uma coisa impressionante. Youtubers sendo censurados, deputados sendo presos, pessoas tendo que medir as palavras para falar em público, senão pode sofrer as consequências, ser vítima de algum inquérito do judiciário e tudo mais. Eu disse aí na introdução dessa reflexão que em terras de ovelhas quem governa são os lobos. Nós precisamos despertar para isso quanto antes, tá gente? Porque de fato o poder emana do povo, o poder está com o povo, mas ele não pode ter comportamento de ovelha, senão será fatalmente governado por lobos, não é? Bom, então isso é muito problemático para todos nós, tá gente? Porque as arbitrariedades estão sendo cometidas, né? Isso que está acontecendo aqui no Brasil acontece, gente, exatamente porque nós estamos tendo um comportamento de ovelhas. E a ideia que deve prevalecer é o seguinte, a grande pergunta que deve ser respondida é a seguinte, Até quando, não é? Até quando nós teremos comportamento de ovelhas? Não é hora de a gente sacudir a poeira aí, né? Para usar um jargão popular. E de fato, né? Assumir o poder que nós temos, tá aí uma questão que nós precisamos levar em conta, tá gente? Pelo nosso bem aqui no presente, para o futuro, pelo bem das futuras gerações dos nossos filhos e netos, não é? É preciso deixar de ser ovelha para poder governar a nós mesmos, tá? Bom, então é isso, gente. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu peço que se inscrevam no meu canal e ativem os sininhos para receber as notificações futuras. Eu me despeço aqui com um cordial abraço. Até breve! Tchau, tchau!